Para conectar ex-bolsistas da Capes a oportunidade de trabalho, lançamos o aplicativo Talentos Capes. Todos que cursaram mestrado e doutorado pleno no exterior podem se cadastrar. O aplicativo apresenta para empresas, organizações e comunidade acadêmica um conjunto de informações sobre o trabalho científico desenvolvido no exterior. Ampliando assim as conexões acadêmicas e profissionais, a plataforma permite buscas por título, área, palavra-chave, última formação no exterior, instituições e país. O objetivo é criar uma forma de divulgar perfis de ex-bolsistas no exterior para atendimento às demandas de colocação profissional no país. O Talentos Capes é um caminho para alinhar parcerias e cooperações com outros países e visa facilitar a internacionalização de instituições de ensino superior e institutos de pesquisa no país e fora do país. Por fim, também colabora para aumentar o preenchimento das bolsas em editais da Capes do Programa Institucional de Internacionalização, OPRINT. Aproveite a oportunidade.